Fiquei com água na boca, viu gente? Essa fruta, gente, é a mais brasileira que eu conheço. Difícil é encontrar uma banana na mesa do brasileiro. Minha gente, ó, é o seguinte. Fora que combina com tudo, não é mesmo? Deixa eu dizer, banana com ovo, queijo. Me chora tudo aí, banana, ovo e queijo. Faz uma cartola bem gostosa. Vai ver como vai ficar bom, viu? Também banana com cuscuz, banana com peixe, banana com qualquer coisa, fica bom. Uma bananazinha com um feijãozinho, enfim. Veja só os benefícios que a banana traz para a nossa saúde. Gente, banana é bom demais. Você vai conferir agora. Solta aí, vai. A daça tem um ano e quatro meses. E para ajudar no desenvolvimento dela, a alimentação oferecida pela mãe é rica em frutas, a banana é uma das preferidas. Pela manhã, no lanche, eu prefiro dar a ela... Não, ela vê a banana, ela já pede em si a banana. Já pronuncia o nome banana. E, assim, durante o dia eu dou uma vez por dia. Já para não ter a dificuldade no organismo dela de fazer o pulpo, o cocô e tudo mais, que dizem que a banana prende. Mas, assim, eu creio que tem que dar com cautela, óbvio, né? Mas a banana é ótima para tudo. Ferro, potássio, é um alimento maravilhoso. Além de saborosa, faz muito bem para a saúde. Ela é muito rica em potássio. Então, quando você regulariza os seus níveis de potássio no sangue, faz com que você elimine o sódio e o líquido que está dentro do seu corpo. Isso faz com que a pressão arterial fique controlada, diminui a sua pressão alta. Até para você que tem problemas com insônia, a banana é muito boa. Porque, uma boa dica, é você fazer uma vitamina de banana e tomar uma hora, mais ou menos, 45 minutos antes de dormir. Ela é rica em triptofano e a gente pode dizer também que é a fruta da alegria. Ela combate os sintomas da ansiedade e também da hipertensão. Pensando nos benefícios, Regina come duas por dia, entre o café da manhã e o almoço. Tem dia que eu faço vitamina e tem, às vezes, eu faço com aveia, machucada com aveia. Aveia em flocos, que é uma delícia. Para quem faz atividade física intensa, a fruta é ainda mais indicada. A banana, inclusive, por ser rica em magnésio, ajuda nas funções cognitivas do nosso cérebro. Ela contém magnésio e, inclusive, várias pesquisas demonstram que, assim, aquelas pessoas que têm problema com Alzheimer, com Parkinson, são pessoas que têm deficiência nesse mineral. E quem consome esse tipo de fruta garante que as que são compradas nas feiras, elas têm mais qualidade e melhor preço. Aqui no mercado da Torre, por exemplo, as mais vendidas são a prata e também a de cozinhar. Este aposentado sempre compra o alimento para a neta, mas tem achado que o preço não está de banana realmente, como diz o ditado popular. Sempre compra. Agora os preços é que tudo está aumentando, né? Então, se achar a fruta em promoção, aproveita para levar um pouco mais. E para não estragar, é só colocar na geladeira para fazer vitamina depois. Se ela ficar muito madura, tem até a dica para não desperdiçar o fruto. Você pode colocar para congelar, para fazer mousses, para fazer bolos, para não desperdiçar a fruta. Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro. Olha, deixa eu aproveitar aqui, gente, dizer para vocês que banana, como você viu aí, né? É bom também para ir para a academia, mas você pode fazer uma panquecazinha com aveia, banana machucadinha. Fica super gostoso, né? Super nutritivo, saudável. Você pode comer banana com tapioca, os meninos estavam falando aqui, com pão, com tudo. Qualquer coisa fica bom, gente. Com o whey, baixa em lucrificador, né? Você que está aí fazendo a dieta, você que está indo para a academia, quer ficar no ponto, faz também que, olha, a banana é ótimo, viu? Deixa eu aproveitar.